Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias, edição desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para começar esta edição, informamos que Santa Bárbara do Oeste pode chegar aí a 340 candidatos a vereador nas eleições agora de 2020. A informação é da chefe do cartório eleitoral da cidade, Arlene Grazioli. Segundo ela, 340 registros para disputas foram feitos e aguardam o julgamento. Para quem realiza a consulta via portal do TSE, divulga a CANDE. O número de candidatos atualmente é 331, mas ainda tem registros em processamento. O prazo para apresentação dos pedidos dos registros dos candidatos na Justiça Eleitoral terminou no sábado, no dia 26. E falando ainda sobre eleições, hoje será realizada a segunda entrevista da primeira fase do projeto Rádio Brasil de Olho nas Eleições 2020. O candidato que estará nos estúdios da Rádio Brasil será Fabiano Pinguim, do Podemos. Ontem, a série de entrevistas foi aberta com o candidato Rafael Piovesan. Amanhã será a vez do candidato Marcos Fontes e na quinta-feira, fechando esta primeira fase de entrevistas, estará nos estúdios da Rádio Brasil, Dr. José do PSD. O conteúdo será transmitido pela Rádio Brasil, AM 690, pela TV SB Notícias na internet e pelo portal SB Notícias em todas as plataformas digitais do Grupo Brasil de Comunicação, sempre a partir das duas horas da tarde, horário de Brasília. E Santa Bárbara do Oeste registrou nesta terça-feira mais 77 novos casos de coronavírus e mais uma morte, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Barbarense. Desta forma, o município passa a contabilizar 5.591 casos confirmados e 172 óbitos provocados pela doença desde o início da pandemia. Há ainda 997 casos suspeitos que aguardam o resultado de exames. 5.289 pacientes já foram curados. Nesse sentido, os quadros, o quadro, perdão, do coronavírus na cidade fica assim definido. 997 casos suspeitos, 5.591 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 de moradores de outros municípios. 5.289 casos curados, 17.669 casos descartados, 172 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 20 óbitos descartados. E para finalizar aqui essa edição, a edição de número 88 do programa Empresários em Destaque, que eu tenho aí a grande alegria de apresentar, irá tratar da retomada do mercado de turismo. A entrevistada que irá detalhar esse assunto será a empresada Jacques Soldera, que já atuou em grandes empresas do setor e há dois anos aí fundou a própria empresa, atuando também no turismo de negócios. A entrevista irá ao ar às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, hoje, dia 29 de setembro, pela fanpage do SB Notícias e pela TV SB Notícias, também pelo portal sbnoticias.com.br. Durante a transmissão, os internautas poderão enviar perguntas e comentários à convidada. O conteúdo também será reproduzido na íntegra pela Rádio Brasil no próximo domingo, dia 4 de outubro, às 9h30 da manhã. Esta foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e até amanhã. Forte abraço!